Oi gente, voltei aqui com mais dica profissional Eu vi que muitas gostaram do vídeo aí falando sobre glitter e pigmentos que eu uso profissionalmente e eu resolvi mostrar algumas sombras unitárias que eu uso e gosto Eu tenho várias sombras, mas eu confesso que eu uso mais as paletas Só que tem algumas sombras que eu acho que vale a pena deixar na maleta, sabe? Que são sombras que a gente usa com cores e às vezes alguns acabamentos diferentes que vão fazer diferença na maquiagem Então hoje eu vou contar quais são as 10 sombras unitárias que eu acho que vale a pena ter aí na hora de maquiar um cliente E também você que gosta de maquiagem, que gosta de ter uma sombra diferente aí pra usar também pode usar essas dicas, tá? Então bora conferir quais são A primeira sombra, gente, é uma sombra em creme da Kiko É a cor 05 Eu comprei ela agora na viagem que eu fiz E, gente, ela é incrível Ela é um pérola lindo, que combina com tudo E essas sombras em creme da Kiko são ótimas Elas dão um efeito meio de pó e secas muito E é até difícil de sair depois Mas o brilho que ela tem, ó, é lindo, gente Fica de dica Eu tenho outro marrom que eu uso muito também Então todas essas sombras em creme da Kiko são perfeitas, gente Tem várias cores, mas essa eu tô simplesmente apaixonada Tem um brilho muito bonito E elas vêm nesses potinhos tipo de delineador Mas é ótima Outra sombra é a Liquid Metal Essa daí é a Look At Me In The Ice Que é da Catrice A Catrice é uma marca europeia, gente Que tem umas sombras muito lindas e super baratinhas Custa tipo 3, 4 euros Essa lá tem uma textura que parece um mousse Um creme, sabe? Aquelas sombras meio amanteigadas que a gente usa E ela também é um begezinho com brilho maravilhoso Vocês podem ver que é até ruim de mostrar É uma sombra que eu gosto bastante Eu tenho de outras cores também Mas essa cor é a que eu mais uso Que eu acho que fica linda Outra sombra que eu escolhi Essa é a única opaca que eu escolhi É uma sombra que chama Ratuna Matata da Catrice Ela tem um tom de marrom, gente Que é muito lindo Hoje em dia eu já acho outros tons, assim Em paletas Mas eu gosto dela Porque ela tem um marrom frio, assim Que pra fazer o côncavo é perfeito Eu adoro esse tipo de marrom Pra quem não quer comprar várias palitinhas Ter um marrom desse, gente, é muito bom Essa é a sombra da MAC, gente A Nylon É aquelas sombras unitárias normais da MAC A minha eu tive que compactar ela de novo Porque ela tinha quebrado Se padrinho que ela tá meio tortinha Mas, gente, eu adoro usar ela Pra iluminar abaixo da sobrancelha Pra iluminar o cantinho do olho Ela é um begezinho com fundo dourado Maravilhoso É uma sombra que o dia que eu acabar Eu compro outra porque Ela é muito linda E ela dá um efeito muito bonito na maquiagem Outra sombra que pra quem gosta de brilho Eu indico muito é essa Color Sphere Da Kiko Que é essa daqui na cor 29 Ela é um branco com uns... Não sei se dá pra ver no vídeo Mas ela tem uns pedacinhos dourados aí Que fica incrível, gente Só que ela parece um glitter fininho A hora que você passa Mas ela tem um brilho muito bonito Eu tenho a preta dessa também Que eu gosto muito Mas, ó Ela fica discreta E se você usar com um pincel molhado Ela fica mais forte Então É uma dica de sombra da Kiko Outra que eu gosto muito É a Eternal Black Da L'Oreal Da linha Infallible Gente, ela é um preto Com um brilho prata Que é muito lindo É uma das minhas queridinhas Ela parece um mousse também Só que você precisa tomar um pouquinho de cuidado Porque se ela cai embaixo do olho, gente Não sai tão fácil Mas é ótima Indico muito E tem outras cores também Muito bonitas dessa linha Mas eu só tenho essa Gente, essa sombra é a minha paixão É a solstice da Urban Decay É tipo Muito amor, gente Ela tem um brilho meio verde Meio rosado Que fica lindo Tanto pra usar sozinha Como pra usar em cima de outras sombras Eu tenho aquela paletinha Moundust Que eu já mostrei pra vocês Quem me acompanha sabe Mas tem algumas cores que não tem, gente E essa é a minha preferida Ela tem um brilho maravilhoso Essa vale muito a pena, gente Pra quem gosta de brilho Outra sombra daqui Que eu amo, gente É essa 293 Que é aquela sombra de refil, sabe Que você coloca nas paletinhas Gente, ela é muito linda Ela é um preto Meio azulado Com brilhinhos prateados Que valem muito a pena Eu comprei também Nessa última viagem Eu já adoro ela, gente Ela é super pigmentada E ela fica linda Na hora que você aplica Vale a pena mesmo Kiko Arrasa em todas as sombras Não tem uma sombra da Kiko Que eu não goste, gente Uma sombra que me surpreendeu muito É essa da Ubube Que é uma marca do AliExpress, gente Eles vendem vários produtinhos de maquiagem E essa sombra na cor 05 Quando eu comprei Comprei pra testar Faz um bom tempo Comprei três cores Mas essa 05 É a que eu mais gosto Que ela tem um tomzinho De marrom meio dourado Assim, sabe Muito linda Então quem quiser investir Em produtinhos da China Que são baratinhos E valem a pena Procura no AliExpress Porque o vendedor Nem tem mais, gente Mas fica a dica E a última sombra A Smolt Green Que é da linha Mineralize Da MAC Ela é meio marmorizada Então ela vem com preto, branco e verde E ela fica esse tom lindo aí Que vocês estão vendo Que eu tô mostrando pra vocês Ela fica bonita pra usar sozinha Fica bonita pra usar por cima de outro Adoro E, gente, isso vai durar a vida inteira Porque essa sombra é muito grande Vocês não têm noção E olha que efeito lindo que ela dá Então fica mais uma dica aí da MAC Vale muito a pena E, gente, eu mostrei pra vocês As dez sombras aí Que são as sombras unitárias Que eu gosto mais Eu confesso, assim, que Eu dei uma parada de comprar sombra unitária Porque antes eu comprava mais Do que comprava paletas Vocês acreditam? Mas, hoje em dia Eu compro sombras unitárias Que eu realmente vou usar Que eu veja que tem um brilho diferente Vocês viram que a maioria tem brilho Sombra opaca Eu quase não compro Uma que eu quero comprar É a Blackout Da Urban Decay Que falaram que é bem diferente Da que tem Nas paletas Que é bem mais preta Eu ainda quero comprar Mas, na verdade, hoje em dia Eu compro mais sombras Com um acabamento mais brilhante Assim Que dá essa diferença Na hora de fazer a maquiagem Eu quero saber de vocês Se vocês têm alguma sombra aí Pra me indicar Que vale a pena comprar E se você gostou desse vídeo Quer mais vídeo assim Como eu falei lá no outro vídeo De glitter Se vocês gostam desse tipo de vídeo Dando indicações De produtos mais assim Que eu uso profissionalmente Já deixa like aqui Comenta aqui embaixo Falando dos que vocês usam e gostam E é isso, gente Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau